Chamada-se Carmecita, cigana era mais bonita do que um sonho e uma visão. Diziam que era a cigana mais linda da caravana, mas não tinha coração. Diziam que era a cigana mais linda da caravana, mas não tinha coração. Dos após e os carinhos perderam-se pelos caminhos, sem nunca os ter conhecido. E andam buscando aventura, como quem anda à procura do verão da areia perdido. E andam buscando aventura, como quem anda à procura do verão da areia perdido. Numa noite de luar, ao vir ao mar de dois cabelos fugindo. Carmecita, linda graça, renegando a sua raça, fui atrás do sonho lindo. Carmecita, linda graça, renegando a sua raça, fui atrás do sonho lindo. Carmecita, carmecita, carmecita. Carmecita, carmecita. Carmecita, carmecita, carmecita. Carmecita, carmecita. Se não for estar bonita, seria sempre cigarrana. Carmecita, carmecita, carmecita.